Notamos alterações na configuração da sua digital. Use o reconhecimento facial para acessar a sua conta do mercado pago. Aí você clica aqui em usar reconhecimento facial e o aplicativo não entra para o reconhecimento facial do mercado pago. O que é que você vai fazer? Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, eu vou resolver o problema do reconhecimento facial no mercado pago que não está entrando quando você foi abrir, apareceu aquela mensagem que eu mostrei no início. Eu vou resolver esse problema aqui rapidinho. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o aplicativo Mercado Pago, segura o dedo sobre o aplicativo, vai no i de informação e vamos para informações do aplicativo. Caso o seu não apareça por aqui, é muito simples. Procure a engrenagem de configurações do seu celular. Na engrenagem de configurações, você vai procurar por aplicativos. Clique em aplicativos e aqui você vai procurar pelo Mercado Pago, por ordem alfabética ou você clica aqui em cima nessa lupinha e digita Mercado Pago. Pronto, encontrei o Mercado Pago. Vou clicar. Aqui eu vou forçar a parada do Mercado Pago. E em armazenamento, vamos limpar o cache. Pronto, feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai voltar em Permissões. Você vai clicar na câmera para ativar as permissões. Sendo importante que você ative todas as permissões aqui. Vou clicar em câmera, permitir, voltar, contatos, permitir, voltar. O mais importante nesse caso é a câmera, mas vamos ativar as outras funções para evitar erros futuros. Microfone, localização e aqui agora nem precisa mais se você não quiser. Pronto, agora vamos abrir aqui o nosso aplicativo do Mercado Pago. Ó, a mesma mensagem acontece. Quando você clica em usar reconhecimento facial, daquela vez não estava dando. Agora já pode fazer. Eu te ajudei e você quer ajudar o canal com um piquezinho de um real. A chave está na descrição.